A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens ele o chamou e lhe disse que é isto que ouço a teu respeito presta contas da tua administração pois já não podes administrar meus bens o administrador então começou a refletir o senhor vai me tirar da administração o que vou fazer? para cavar não tenho forças de mendigar tenho vergonha ah já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro quanto deves ao meu patrão? ele respondeu sem barris de óleo o administrador disse pega tua conta senta-te depressa e escreve 50 depois ele perguntou ao outro e tu quanto deves? ele respondeu sem medidas de trigo o administrador disse pega tua conta e escreve 80 e o senhor e o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza com efeito os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz caríssimo irmão caríssima irmã graças a Deus não se usa tanto uma expressão que uma vez era muito conhecida por aí eu sou católico mas não sou católico praticante essa história não tem sentido ou é católico ou não é e precisamos fazer todo um esforço um trabalho muito sério para que aqueles que são cristãos católicos sejam praticantes militantes quer dizer pessoa que veste a camisa da fé professada e leva adiante testemunha e procura estar no coração da igreja esta é a vocação de todos nós é a missão que nós recebemos de nosso senhor a parábola que ouvimos é altamente provocante porque mostra que muitas pessoas são espertas demais para fazer o mal para enganar os outros para corromper as pessoas e nem sempre nós cristãos nos dedicamos com todo o empenho necessário em viver a palavra de Deus e em ser coerentes com a fé professada queremos pedir a nosso senhor que nos ajude a fazer uma boa revisão de vida hoje é sexta-feira primeira sexta-feira do mês para que nos perguntemos corajosamente em que aspectos de nossa vida nos falta esta coerência esta firmeza no seguimento de Jesus no seguimento de Jesus e na prática do evangelho que o Espírito Santo nos ilumine que nos deixe espírito de penitência e de conversão de transformação de vida no dia de hoje é palavra de vida eterna é sexta-feira do mês efe efe